E nem giada não, a nossa região não giou esse ano até agora não. E pela época que nós estamos, então não vai giro, não vai giro mais. Estamos no mês de julho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 No acabamento aqui O pipo foi abastecido A capunga dela está de volta aí também Vai ficar no apoio 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 Obrigado.